E aí Clamar irmão, o cara porra eu peço para me esperar o cara é o ipado Calma, nó vai invadir essa base aqui mano Que render geral do QG ali não? Pula o muro já com a arma na mão? Qual o papo? Já peguei a posição já, já foi O QG dos cara é... Pula, mata mesmo, não sabe onde é que o cara ir irmão, tu acha que eu sou que nem tu cracudo que sabe onde cada um mora? Tem que saber onde ir irmão, tem que saber onde ir irmão Mão, manda quem pode e obedece quem tem juízo Ficou um carro para trás ali capotado Será que vai ficar de cabeça para baixo aquele carro ali? Ficou, ficou Bora render aqui ó Bora render aqui ó Ah desvirou velho A esfera filha O QG 63 de trás aqui não é elements não viado eu acho Tava de branca, é do céu sim esse pau lá de branca Quer tentar render ou não? Tem seis cara, vai trocar e vai ter tiro Ué eu me garanto filho Garante, demorou então Claro Quem gastou no P1 o pau pequeno? Fala com o Gago porra Eu tô parado, cadê tu Gago? Ainda pra tu Tô na lojinha aqui de Sandy É Tô vendo vocês, só tô atrás de vocês esse carro de clube Um dropou, um dropou Desce dessa porra, desce, 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 desce Trós, quebrou nós Matei, mate Mais um Mais um Esse aqui ó Deu merda já Matei, mais um Mais um Vou matar esse cara, foda-se, viado Acaba junto com os caras pra matar, viado O pai tá fazendo o rush Rush tático tânico Cá viado O chefe Aqui se desce, ó Tá maluco, filho Funciona com gente? Não, eu vou levar na HP dele, meu Vou levar na HP dele, meu irmão Deixa vir que nós já Vamos render já, filho É móvel É dois carros Dois carros juntos, né? Tão seguindo nós aqui, Rafinha O carro dos caras, mano Vou rampar aqui, ó Tá apontando, tá apontando Elétrica do presídio Tô aqui, tô aqui Vamos sentindo o presídio aqui, ó É É Essa rampada foi boa É pra dropar aqui, matar esses caras, velho Quer dropar aqui? Calma, calma, calma Na pedra? Passou, passaram, passaram Passaram, passaram direto Voltaram, calma Calma, a gente precisa voltar, calma Calma, calma, calma Calma, calma Esse garra falou que ele tem que atirar atrás, velho E olha a esquerda, olha a esquerda, tu Tá na direita, não tô na direita, não Tá vindo, tá vindo Não tem o que fazer Não tem o que fazer De frente, maluco É muito louco, viado Ué, é muito piroca esse cara, viado Bora ralar? Bora, bora, bora Calço vermelho também, fudeu Calço vermelho, vem, 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 vem Vem, 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 vem Não é os caras não, vem, 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 viado Calmo, viado Dá não, mano, vai lá, vai lá, vai lá Ah, vem, cara Rafa Rafa Rafa, foi pro estouro já, mano Eu tô pra matar todo mundo hoje, mano Esse carro é deles, esse carro é deles Esse carro é deles Não, não vou pra 100, carai Relaxa, eu vou parar em cima da ponte aqui, ó Tá, eu vou puxar o fuzil já de novo, então Tão vindo eles Pararam de vim, hein Nossa, polícia Parou de vim, mano Parou de vim, mano Eu tô pra explodir eles, mano Rafa, eles botaram atrás de tudo, tá, Rafa? Nossa, tá Cadê o Vitinho? Tô aqui, o gago me capoteou, mas tô bem Como assim, o gago me capoteou? Se eu me capotei aonde, seu filho da puta? Não foi eu que te matei, não, viado Caraca, mas... Relaxa, meu patrão Cacuça isso aqui, eu acho Aham Põe, põe, põe Afoguei tudo lá no peixe, mano Porra Eu achei que o jogo tava apagando Que a plataforma tava bugada É vocês aqui? Passou aqui? Tá na HP Tá na HP Na G63 preta É, mas tá indo aí Mas vai guardar a G63 e o Vitinho que tá usando a preta, viado E aí, botou Bora Tá com o carro e tudo, né, Tires? Tá dando dinheiro esse bagulho de aposta, né? Dinheiro com o site toda hora, né? Aí, eles aí, eles aí, eles aí, eles aí, mano Os caras tão aqui Tá na G63 aqui, é do teu lado, mano Aqui, ó Tem um carro atrás, ó Não sei se é deles Tem uma polícia aqui, viado Tem gente de polícia, mano Tá aqui na garagem aqui, ó Cara, eu tô indo pra garagem, não Já fica preparado Já que eu vou dar pra cima Mas tá aqui atrás de vocês, viado Tama aqui atrás de vocês Eu vou ficar, hein Eu vou ficar aqui de xeré que eu tô achando, velho Cadê você na garagem, vai? Tama aqui na garagem, velho Tama aqui na garagem, velho Você tá mecânica, mano Tama presa aqui, velho Tô vendo, tô vendo Desce primeiro tu aí Vem que eu já vou guardar o carro, mano Só desce o peão Tem o peão aí Só guarda o carro e pega o peão Só guarda o carro Vou nem descer, mano Só guarda o carro Desce aí, galho Desceu o caralho Tá ligado, né? Rapoteamento feio, hein? Você é passando a mecânica, sei lá Viu como é que se faz um assalto, Cotonete? Vi, vi, pô Não é aquelas merda que tu faz não Que morre todo mundo da equipe Esse cara aí, esse cara aí, esse cara aí, esse cara aí, ó Tão sem pneu eles Vamo pegar, vamo pegar Isso, Luana Era pra render, Luana Desce, pai Desce, parou Se rende, se rende, se rende Se rende Se rende, se rende, se rende, tio Se rende, tio Entendeu, tio Tá louco, caralho Atirar em nós Meu filho da puta Mano, tu rapaziada Vem pra pista aí que nós tá em seis É assalto Entendeu, Xara? Entendeu, tio? Nós vai acabar com você Se torna nesse continente aqui, ô Você é brabo Aí Atatá A sensação que eu tava ali era uma sensação de poder muito gostosa, garra Ó Ah, ali na esquerda, D3, 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 ó A moto pode tá junto, não vai se fudendo na moto, tá não, tá não, tá não, tá não. Tá não? Vamos dar a voz então, filho. Dá a voz aí, ô, show da bola. Quando eu der a voz, cê já dá um na roda, mano, o metro da roda. Desce, porra, desce, caralho, desce, porra, desce, filha da puta, desce, caralho. Porra, é porra, é porra, é porra. Para, porra, é porra. Desce, porra. Não dá pra matar não, velho. Tá nos pinheiros, furos quatro, já era. Desce, filha da puta, desce, caralho. Vai descer não, tio? Vai descer não, tio? Vai descer não, xara? Desce e mata, bora, tio. Desce, eu, 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 desce, eu. Desce, caralho. Não consigo, emperrou. Não consegue o caralho. Dropo, emperrou, emperrou aqui. Desce, porra. Desce, porra. Vem, meu, ele tá dentro. Emperrou, né, filha da puta. Matei, 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 matei. Matei o garoto. Desceu, 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 desceu. Não consigo, caralho. Dropo, dropo. Não consigo, rapaz, pera, ardei, matei. Mete. 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 Tem que ver onde ele se afeta. Encherou na série. Vamos! 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 Caralho, a mina ainda tem coragem de falar que ficou presa no carro, viado Não é possível, viado O meta é fingir que tá assaltando e matar geral que for assaltar Viado, pior que é tipo assim, esse bagulho de assalto não adianta nada, né mano? Esse bagulho de assalto não adianta nada, porque tipo assim, tu vai assaltar, o cara não se rende, então é obrigado a matar o cara, não tem um pdzinho, não tem nada de ruim pra nós dar risada, não tem uma história triste pra nós, tá ligado? Muito, muito, muito Pra nós ficar mech, mano? Tá ligado não, chat? Borra!